Servidores civis e militares do Estado que protestaram contra o atraso e o parcelamento dos salários podem receber amnistia administrativa. Centro de referência no tratamento de câncer da região dos Lagos vai receber 450 mil reais por mês. E comissão cobra esclarecimentos da Light e da Conlurbe sobre problemas após temporal no Rio. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Durante a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Lerge, o diretor de engenharia da Light disse que das 660 mil pessoas que ficaram sem luz após o temporal na noite de quarta-feira de cinzas, 643 mil tiveram a energia reestabelecida em 24 horas, conforme prevê a legislação. Segundo o representante da Light, cerca de 700 árvores caíram sobre a rede de energia durante o temporal, o que dificultou o trabalho da empresa, que dependia de outros órgãos para retirada do material e que, por conta disso, 17 mil pessoas ficaram sem luz por mais de 24 horas. Nas áreas que nós entramos, nós reestabelecemos até o tempo, até 24 horas. As demais áreas, nós dependemos de outras empresas para fazer o serviço e liberar o trânsito para a gente poder trabalhar. O diretor de engenharia disse ainda que o consumidor lesado será ressarcido. Você tem um ressarcimento que pode ocorrer um dano a algum equipamento elétrico, por exemplo, uma geladeira que ficou estragada, parou de funcionar, e aí o cliente faz, ele tem até 90 dias para comunicar isso à empresa, a gente faz uma perícia para identificar se foi problema da energia elétrica. E temos um ressarcimento pela violação da meta de duração de energia em cada unidade consumidora. A partir do momento, cada consumidor tem uma meta, que ele pode ficar o tempo sem energia. Se a Light ultrapassar esse tempo, imediatamente na conta seguinte é feito um crédito no valor da multa. O coordenador das áreas verdes da Conlurbe também foi ouvido pela comissão. Segundo ele, é fundamental que haja uma ação conjunta dos funcionários da Conlurbe e da Light para que os consumidores não sejam prejudicados. O que nós já estamos conversando e vamos centralizar no COR, que é o Centro de Operações Rio, é que as ações, nesse caso de emergência decorrente dessas chuvas fortes no Rio de Janeiro, as equipes saem então juntas, as equipes trabalhem de forma conjugada. Ao mesmo tempo que a Light vai fazer o serviço dela, uma equipe da Conlurbe vai acompanhando. E vice-versa, quando a Conlurbe for desenvolver uma outra ação, que a Light também disponibilize uma equipe para ir junto. Com isso nós vamos ganhar velocidade. A deputada Cidinha Campos, autora da lei que obriga as concessionárias de serviços públicos a reestabelecerem o fornecimento dos serviços em 24 horas, em caso de problemas técnicos, destacou que o subúrbio do Rio registrou o maior número das ocorrências. Ela vai solicitar às empresas a quantidade de funcionários que atuam nas regiões do Estado para saber se algumas áreas estão sendo privilegiadas. Requisitamos alguns documentos para a gente ter uma base de quantos funcionários tem, se tem alguma área privilegiada em detrimento de outra, se diz muito que eles atendem melhor a Zona Sul do que a Zona Norte, vamos ver por número de habitantes o que eles dão para a Zona Norte, o que dão para a Baixada, o que dão para a Zona Sul. Então é preciso dar um sacode neles de vez em quando, para que eles se conscientizem que é um grande sofrimento abrir mão de um serviço essencial. A CPI da Alérgica investiga denúncias de irregularidades na concessão de alvaraz pelo Corpo de Bombeiros, aprovou nesta quinta-feira a convocação de membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e de duas delegadas da Corregedoria Geral Unificada. Os parlamentares querem detalhes sobre as investigações que apontam a cobrança de propina em troca de alvaraz para o funcionamento de estabelecimentos no Rio. Outra solicitação aprovada no encontro foi o convite aos coronéis da corporação para esclarecerem quais unidades são responsáveis por conceder os alvaraz e como eles são solicitados. Para a presidente da comissão, a deputada Marta Rocha, entender como são concedidos estes documentos é fundamental para propor uma mudança na legislação. Nós estaremos ouvindo três representantes do Corpo de Bombeiros que vão nos explicar como se dá a dinâmica dentro do Corpo de Bombeiros. Então, a partir do momento que alguém pede um alvaraz, qual a natureza desse alvaraz? Como se dá aquela rotina administrativa que culmina com a concessão ou não do alvaraz? É importante que a gente conheça bem essa dinâmica e essa legislação, até porque o objetivo da CPI é um objetivo propositivo de conhecer exatamente essa dinâmica e de oferecer, quem sabe, até alteração na legislação. O Centro de Tratamento de Câncer Oncossol, que funciona no Hospital Santa Isabel, em Cabo Frio, vai receber reforço no orçamento a partir deste mês. R$ 450 mil serão repassados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual mensalmente, a unidade que atende mais de 1.200 pacientes da região. Além deste valor, existe a previsão de um repasse anual de R$ 1,6 milhão pelo governo federal. Na audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizada a pedido do deputado Jânio Mendes, foi anunciada a liberação de R$ 1,6 milhão pelo governo federal. Esse dinheiro vai beneficiar a população de oito municípios da região dos Lagos no tratamento do câncer de mama. O Hospital Santa Isabel, em Cabo Frio, vai atender as pacientes. É uma grande conquista. Nós precisamos agora seguir na luta junto à CIB para que tenhamos um aumento da verba destinada pelo governo federal. A Secretaria de Estado de Saúde propôs R$ 450 mil, a CIB autorizou um acréscimo de apenas R$ 225 mil. Com esses valores, nós podemos melhorar a cada dia mais o atendimento. É uma luta incessante, mas essa luta tem sido desde o início, desde o crescimento da quimioterapia. E com a radioterapia não há de ser diferente. O importante é essa mobilização da sociedade civil para que a gente possa efetivar essas conquistas. Vidas são salvas com movimentos como esse. Por isso a gente está aqui apoiando. O estado do Rio ainda tem uma defasagem de 15 máquinas de radioterapia. Segundo o secretário estadual de saúde, Luiz Antônio Teixeira, o governo tem trabalhado para diminuir o tempo de espera pelo tratamento, mesmo diante da crise financeira. A gente vai acompanhar, solicitando um requerimento de informação, acompanhando onde essas máquinas estão, e saber se realmente vai ser colocada em prática para a população. O auditório estava lotado por pessoas de vários municípios que informaram as dificuldades enfrentadas no combate à doença. A luta para conseguir a verba foi grande. Pacientes têm como referência para o tratamento o Inca, no município do Rio, ou então a cidade de Campos, no norte fluminense. Isso provoca problemas não só pelo tempo de viagem, mas também pelos efeitos colaterais. Para aqueles que se tratam na região dos lagos, o anúncio da liberação da verba foi muito importante. O local do tratamento debilita ainda mais ainda aquela pessoa que já está debilitada. Então, tudo isso faz com que o resultado do tratamento seja mais prolongado. Então, o tratamento próximo de casa possibilita essa proximidade com a família e evita o desgaste, o que o resultado tem sido comprovado, tem sido muito maior na recuperação. Uma conquista muito grande para Cabo Frio, para todos os municípios da Baixada Litorânea. As mulheres vão ser acompanhadas, os homens também que necessitam fazer radioterapia no serviço espetacular que é o Oncossol. Obviamente, o governo federal publicou a portaria, mas os recursos não são suficientes. O governo do estado está complementando esse recurso para ofertar esse tratamento com dignidade e carinho a todos os moradores de Cabo Frio e Redondeza. Os parlamentares aprovaram o projeto da Comissão de Segurança da Alerje, que concede anistia administrativa aos servidores civis e militares do estado que protestaram contra o atraso e o parcelamento dos salários. Acompanhe os detalhes com a repórter Cíntia Martins. O governo do estado pode ser obrigado a divulgar na internet a lista dos cidadãos que aguardam para serem beneficiados pelos programas habitacionais do estado. A Secretaria Estadual de Habitação deverá informar o número e a data de inscrição, o número da colocação, os critérios para o cadastro e atendimento, além da relação de pessoas já atendidas. A matéria da deputada enfermeira Regiane foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Já o deputado Paulo Ramos quer que o quartel-general da Polícia Militar que fica na rua Evaristo da Veiga seja tombado como patrimônio histórico e cultural do estado. Com tombamento, qualquer alteração na característica e na estrutura estão proibidos. A proposta foi aprovada e agora segue para a análise do governador. Esse projeto foi apresentado de tombamento quando travamos juntamente com vários companheiros da Polícia Militar e de outras entidades representativas aí da sociedade uma luta pela preservação do quartel-general da Polícia Militar, daquela edificação histórica. Mesmo a luta tendo sido vitoriosa, o prédio, as instalações preservadas da Evaristo da Veiga, 78. Tudo preservado, mas mesmo assim esse projeto pelo menos é uma contribuição adicional. Os parlamentares aprovaram o projeto da Comissão de Segurança Pública da Alerje que concede anistia administrativa aos servidores estaduais, civis e militares que protestaram contra o atraso e parcelamento dos salários. Os servidores que poderiam ser punidos foram contemplados com a aprovação da proposta que segue para a análise do governador. Essa iniciativa da Comissão de Segurança não foi outra a não ser a garantir o exercício da liberdade e da democracia. E eu quero muito agradecer aos nossos pares pela sensibilidade e aprovar plenamente a anistia aos atos praticados por esses servidores em defesa do direito legítimo de serem remunerados e terem as garantias naturais do exercício da sua função. Empresas envasadoras de água podem ser proibidas de utilizar filme plástico envolvente na parte externa dos vasilhames ou garrafões de 10 e 20 litros. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Nós descobrimos que ao longo do acompanhamento, da fiscalização, nos locais que comercializam o produto aqua mineral, nós encontramos vasilhames de 10 e 20 litros que eles têm o isofilme e acabam escondendo a marca original da empresa que fornece a água mineral e ao mesmo tempo também é ruim porque a pessoa não consegue ver no vasilhame como é que está a questão da coloração da água. Segundo esse uso filme que é colocado nas empresas, ele acumula poeira, sujeira, então aumenta mais ainda a contaminação da água. Estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a adotar providências para a realização de revista de clientes. Entre as medidas estão solicitar autorização prévia, disponibilizar local reservado para a revista, solicitar a presença de no mínimo duas pessoas que não pertençam ao quadro de funcionários, registrar em livro próprio a descrição circunstanciada do fato que motivou a busca, manutenção das imagens dos circuitos internos de filmagem por pelo menos três meses. E um adendo, em hipótese alguma será permitida a revista íntima dos clientes. O objetivo do projeto é impedir situações vexatórias e estabelecimentos comerciais. O texto do projeto foi aprovado em primeira discussão. Por isso que nós colocamos limites, formas de fazer, ambientes, testemunhas, para que você não tenha nenhum tipo de revista vexatória. E colocamos também a permissão da pessoa. e caso ela discorde desta verificação por parte do agente privado, aí sim, o segmento privado chame as autoridades da segurança pública e a polícia militar, a polícia civil, se for o caso, para que se proceda a revista tendo fundado a suspeita de que algo está sendo subtraído. Instituições públicas, autarquias e institutos que prestam serviços públicos ou de necessidade básica podem ser proibidos de exigir documentos impressos quando for possível fazer a verificação de forma digital nos sites oficiais. A matéria da ex-deputada Ana Paula Richuan foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Bens e mercadorias apreendidos originários de roubo de cargas e que não tenham propriedade determinada podem ser incorporados ao patrimônio do Estado. A regra se aplica apenas a produtos nacionais. Os importados devem ir para as mãos da Receita Federal. O projeto do deputado Carlos Osório também determina os produtos que puderem ser aproveitados pelos órgãos de segurança deverão ser encaminhados à Secretaria de Estado de Segurança Pública de acordo com a necessidade. A proposta foi aprovada. Instituições escolares de saúde, lazer e cultura podem ter que usar o nome afetivo de crianças e adolescentes que estejam sob a guarda provisória da família adotiva antes da destituição familiar. É considerado o nome afetivo aquele com o qual a criança se identifica socialmente diferente do registro civil. O texto do deputado Flávio Serafini foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. Essa criança ao ser adotada ela passa por um processo de rebatismo ela e a família escolhem um novo nome só que muitas vezes as instituições públicas não consideram esse novo nome até o processo de adoção ser concluído e sair a nova documentação. Isso pode levar anos e a criança fica anos com uma dupla identificação que é uma situação de constrangimento e de dor. Com esse projeto a gente define que todas as instituições públicas e privadas passam a reconhecer o nome afetivo ou seja, esse nome novo que a criança está adotando no seio da família adotante como um nome a ser utilizado nas escolas nos hospitais em todas as situações. As comunidades que forem ocupadas pela polícia militar civil ou por militares das forças armadas podem ter conselhos comunitários de desenvolvimento e cidadania. A ideia é desenvolver atividades em sistemas de parceria com as diferentes esferas do governo com o setor privado e a sociedade civil além da associação de moradores para garantir a inclusão social e o desenvolvimento da comunidade. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado em primeira discussão e precisa voltar a pauta para outra votação. Profissionais de educação física que atuam como personal trainers podem ter acesso livre nas academias para acompanhar os clientes. A proposta do deputado Milton Rangel foi aprovada em primeira discussão. Tem algumas academias que exageram na cobrança de taxas. Cobram, por exemplo, 30% do valor da hora-aula que eles cobram dos seus alunos e ainda exigem pagamentos antecipados durante 30 dias. E se aquelas aulas não forem dadas durante esse período eles perdem esse dinheiro que eles deixaram depositado na academia. Então é um absurdo, é uma exploração da mão de obra desnecessária e descabida. A formação do Conselho Superior da Fundação Sessierge pode ser alterada. A proposta dos deputados Valdeck Carneiro, Dr. Julianelli e Flávio Serafini inclui dois representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação indicados pelos servidores entre os membros efetivos do Conselho. O texto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. É muito importante garantir no Conselho Superior da Fundação Sessierge que é o principal colegiado do órgão a representação de todos os segmentos que têm uma atuação na Fundação. E esses segmentos são todos representados à exceção dos servidores, professores, servidores técnicos administrativos. As unidades de saúde pública do Estado podem ter liberdade para receber pacientes mesmo que não estejam agendados ou que tenham sido encaminhados pelo sistema de regulação de vagas. A ideia é que o atendimento seja feito respeitando a ordem de chegada e a avaliação da complexidade da doença além do número de vagas disponíveis na unidade e as situações de emergência. Pessoas com doenças crônicas, câncer e HIV também terão garantido o direito a consultas e atendimentos emergenciais. O projeto do deputado Dionísio Lins recebeu oito emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerja e o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana. Tchau.